Música Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Porque comigo tá tudo certo E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês Uma receita que fez o maior sucesso aqui em casa É um pão de liquidificador E a melhor parte é que não precisa ter aquele trabalho de sovar na mesa Então quer aprender? E aí faça o seu delícia, assista o vídeo até o final Então sem muito papo, vem comigo Então vou começar fazendo a mistura dos ingredientes líquidos no liquidificador Vou começar adicionando 3 ovos inteiros em temperatura ambiente Não pode ser ovo gelado 50 ml de óleo, que você pode substituir por manteiga ou margarina E 400 ml de leite morno Não pode ser fervendo Também 1 xícara de açúcar O açúcar de sua preferência Então é só liquidificar Música Música Feito isso é só adicionar os nossos ingredientes líquidos Então vamos mexer tudo muito bem até ficar tudo bem uniforme Olha só, já mexi tudo muito bem A nossa massa fica bem úmida Fica bem hidratada mesmo Esse é o ponto Ela fica grudando Não fica maleável ao toque Esse é o ponto Então vamos cobrir e deixar ela descansando para fermentar Eu vou deixar ela descansando por uns 40 minutinhos e já é o suficiente até dobrar o volume dela Olha só, a minha já dobrou o volume e já está perfeita Já está no ponto Então eu vou adicionar ela em uma forma que eu untei com manteiga e farinha de trigo Vamos adicionar aqui o ponto couber Olha só, espalha tudo muito bem Então foi necessário usar duas formas pequenas, redondas Eu vou deixar o tamanho das duas na descrição Música Música Feito isso, nossos pães já estão aqui prontinhos para levar para o forno Vamos levar no forno É importante que o forno esteja pré-aquecido E eu vou deixar a 200 graus Só a parte de baixo do forno Por 30 minutinhos no mínimo E já é o suficiente Olha só Faz aquele mesmo processo que você faz quando é bolo Faz o teste do palito Coloca uma faquinha Se ela sair sequinha É que ele já está no ponto Música E olha só Não precisa desenformar Eu já vou me servir assim aqui mesmo na forma Não é só cortar um pedacinho aqui Que ele sai bem facinho Como a gente juntou a forma E olha só Só pelos buraquinhos Já dá para ver que ele ficou super fofinho Ficou bem docinho E olha só a maciez dele Ficou show de bola O que vocês acharam desse pão caseiro de liquidificador Deixe um comentário aí para mim, tá bom? Também deixe uma sugestão de vídeo que te interesse Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você assistiu até o final Porque com certeza você gostou Então por favor já deixa o seu gostei Para você adicionar aos seus favoritos E assim o nosso vídeo também fica mais visível E aqui do lado Eu estou deixando outras duas sugestões de vídeos Muito interessantes do nosso canal Um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos Tchau